Uma pergunta que me fazem constantemente é em relação a como vai ser o Campeonato Paranaense, né? Se a gente vai ter o time de aspirantes que ficou marcado, aquele grupo de 20, 20 e poucos jogadores que fica responsável por boa parte da competição, se a gente vai jogar com o grupo principal. E, cara, a realidade é que a gente vai ter um grupo só, a gente vai ter uma comissão técnica só, a gente vai ter, assim, em alguns momentos, esse grupo sendo dividido. Por exemplo, Atlético e Maringá, vão 23 jogadores, outros vão ficar. A comissão técnica em algum momento vai viajar, a comissão em outro momento vai ficar. Então, assim, vai ter que rolar toda uma administração para que esse período ele possa ser produtivo tanto para o grupo quanto para a comissão técnica, para todo mundo. Para que o Atlético saia desse campeonato estadual mais forte. Porque, ano passado, a impressão que dava era que o campeonato estadual estava sendo muito bem utilizado. Mas, no final das contas, o que acabou sendo? Acabou sendo só mais um erro que acabou enfraquecendo o Atlético ao longo da temporada. E dentro desse elenco, que a gente deve ter quase 40 jogadores dos mais diversos níveis de hierarquia, líderes como o Fernandinho, como o Thiago Heleno, jogadores pesados como o Godói, como o Zappelli, e até jogadores voltando de empréstimo, como o Jader, como o Babi, que é jogadores da base também. Jogadores que estão até na copinha podem fazer parte desse grupo. E acaba ficando um cenário ali de... Vamos tentar entender esse quebra-cabeça. Só que esses jogadores vindos da base e voltando de empréstimo, basicamente, Eu acho que eles podem ter uma oportunidade de reescrever a história deles no Atlético. Acho que eles podem ter uma oportunidade de recomeçar, de buscar esse espaço, de se afirmar dentro de um elenco que a gente sabe que ainda tem algumas brechas, mas que existem concorrências bem legais ali. E jogador bom sempre é bem-vindo, rapaziada. Não tem essa, ah, mas jogador bom sempre, 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 sempre é bem-vindo. Saibam disso. Tenham total noção disso. Eu trouxe aqui uma lista de cinco jogadores pra gente debater. Jogadores que eu acredito que vão ganhar espaço, ou que podem ganhar espaço a partir do momento que possam vir a se destacar no Campeonato Estadual. Porque o Campeonato Estadual pode ser um trampolim pra esses jogadores, como, por exemplo, foi pro Romulo em 2022. Romulo faz um grande estadual em 2022, vai pro grupo principal e começa a ser uma peça constantemente utilizada. A gente tem os jogadores que eu acho que podem usar o Campeonato Estadual de maneira muito benéfica pra eles. O Campeonato Estadual que em muitos momentos é visto como algo negativo pra esses jogadores, não necessariamente. Então vamos começar a fazer essa lista e, obviamente, explicar pra vocês o porquê desses nomes. E um deles é um cara que pode ter a vaga, o primeiro deles, né, dessa lista, é um cara que pode ter a vaga meio que caindo no colo, assim. Porque, qual o cenário da nossa lateral esquerda? Lucas Esquivel na seleção, Argentina. Fernando Mascar. Você tem o Vinícius Cauê, que eu acho que fez até alguns bons jogos pelo principal, mas não é aquele jogador. E você tem o Leodere, que, cara, pedindo passagem. Jogador de velocidade, jogador habilido uso. Por exemplo, o Osório gosta de jogar com jogadores bem abertos. O Vinícius Cauê combina bem menos com esse esquema do que o Leodere. O Leodere pode ser esse cara de amplitude, jogando colado na linha que o Osório tanto busca. Jogador que tem um contra um, jogador que tem capacidade de botar uma bola, dar um tapa e chegar na frente. Nessa mescla que a gente busca fazer, imagina o Godoy e o Leodere, que um de cada lado. Pelo menos velocidade e agressividade a gente vai ter. Acho que isso é indiscutível. Completamente indiscutível. É o jogador que, como eu falei, pode acabar recebendo oportunidades nesse começo de temporada pelo fato de ser um jogador que está... Acho que está num momento até melhor que o Cauê, né? Até nos jogos da Copinha, vem sendo um dos bons destaques. O Leodere, que ele me lembra muito o Frimpong, quem acompanha futebol europeu, lateral do Bayer Leverkusen. Tem um texto muito legal no The Athletic, para quem tem alguma dúvida sobre a parte física do Leodere, mostrando como o Frimpong, por ser um jogador mais baixinho, um jogador de menos capacidade física, mas como ele consegue competir mesmo com essa limitação. O texto é bem legal. Só pesquisar lá, Frimpong, no The Athletic, que vai ter. Número 4, Lucas Beleze. Lucas Beleze, que não foi para a Copinha, está com o grupo principal treinando. E o Beleze, não que eu ache ele um grande zagueiro, zagueiro com passagem por seleção de base, acho que tem alguma capacidade ali de nos ajudar, mas é muito para uma função da base que às vezes ela não é levada em consideração, que é basicamente a gente olhar para a base como uma oportunidade de não precisar ir no mercado. Entende o que eu estou querendo dizer? Ah, beleza, a gente vai trazer o jogador tal, o zagueiro do Vila Nova? Não, pô, deixa o Beleze. Você vai gastar menos dinheiro, você vai poder desenvolver um ativo seu. Então, pô, perdeu o Matheus Felipe? Deixa o Beleze. Acho que a gente não vai sentir uma queda tão grande de nível. Jogador que já está no grupo principal, quem sabe aí, não pode ser uma peça que acaba, pô, surpreendendo, ganhando corpo. Assim, Beleze e Kaique Rocha podem levar boa parte do campeonato estadual, até com certa facilidade, cara. Pelo menos na minha visão, né? Nome de número 3, um cara que eu aposto, cara. Um cara que eu aposto. Eu tenho minhas fichas bem dedicadas ali a ver valor no Jader. O Jader é um bom meio campista. Jogador que, cara, tem boa batida de média e longa distância, sabe entrar na área, tem boa capacidade criativa, né? Da famosa assistência para a finalização, criar jogadas. Acho que precisa um pouquinho de sandalinha da humildade, se dedicar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais operário. Mas, de qualquer maneira, acho que é um jogador que volta do empréstimo do Atlético Nacional, mais cascudo, podendo dar uma colaborada legal a tudo que a gente pretende disputar em 2024, não só no Campeonato Paranense. O Campeonato Paranense é a grande oportunidade de falar voltei, quero estar no grupo principal, quero jogar. Até porque, pô, tem um monte de clube de Série B batendo na porta do Atlético pelo Jader. Então, assim, a oportunidade dele também não dá dois passos para trás, sabe? Os dois primeiros, é uma dupla que eu gosto bastante, que eu boto muita fé. um que está voltando de lesão, que é o Renan Viana. Acho que o Renan Viana, nessa escassez de camisa nova que o Atlético não consegue encontrar no mercado de jeito nenhum, é uma peça que pode ser bem legal, pode ser bem legal o Renan Viana. Um jogador, assim, alto, forte, de boas soluções com a bola, sabe? Um pouco até do perfil que a gente busca no mercado. Óbvio que o Renan é mais cru, jogador da base, papapé, pé, 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 mas acho que é um jogador que pode dar uma resposta no Campeonato Estadual. E o primeiro é o talento do Dudu, cara. Assim, o Twitter é foda, né? Eu abri o Twitter e até vi algumas críticas do Dudu pela campanha que ele vem fazendo na Copinha, mas, assim, a avaliação interna é que é um moleque muito diferente, quase que incontestável, assim. Então, eu quero ver essas referências em relação ao Dudu se personificando, essas referências se solidificando, podemos dizer assim. A gente olhando assim, a gente falando, beleza, tô entendendo o que estão falando do Dudu. que eu acho bom jogador, tá? Que eu acho bom jogador, boa visão, meio campista, bem moderno, assim, tanto na parte de construção quanto na parte de chegada. Camisa 10 de seleção brasileira de base, né, cara? Não é à toa. O Jader também já foi, né? É curioso, porque dessa lista eu não lembro do Léo Derrick ter sido convocado, mas Beleza já foi convocado para a seleção de base, Jader já foi camisa 10 de seleção de base, Heran Vianna já foi convocado para a seleção de base, Dudu já foi convocado para a seleção de base. Então, são jogadores que desde muito cedo despertam expectativa. Agora, estão dependendo do campeonato estadual para se firmar de vez, mas não significa que não possam ser utilizados ao longo da temporada, muito pelo contrário. Acho que podem, inclusive devem, podemos dizer assim. Estamos juntos, tchau, 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 tchau,